E aí pessoal, ela tá aqui em Cuiabá no Stock Show, poderosa, de Vilena, Rondônia, do nosso amigo Luan, olha aí, mudou 750 quilômetros, a amiga tá presente em Cuiabá no Stock Show, nosso parceiro lá e equipe interligada, presente aqui nesse evento, parceirão aí, serve em tarapos, cruzada sangue bom.